E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Dragalia Lost e demorou um pouquinho para trazer um vídeo para cá, né, de novo, porque estava sem eventos novos, mas dessa vez tem uma coisa especial que é o aniversário de um ano e meio do jogo e a equipe do Dragalia é espetacular, né, os caras eles dão recompensa e prêmios e presentes toda hora, o tempo todo e quando é em comemoração eles dão muita, 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 muita coisa mesmo, né, então agora está rolando o aniversário de um ano e meio, tem muita premiação, deixa eu vir aqui, ó, eles liberaram umas missões, além do Void, né, que está tendo agora, eles liberaram essas missões aqui do Champions Road, né, que você tem que fazer várias coisas no jogo, desde só completar uma missão, consumir estamina, e aí vai ficando mais difícil, né, tem que upar o personagem pro 80, fazer a batalha do Dragão, e olha, olha as premiações, é, tipo, muita coisa, recompensa muito alta, é, 100 pontinhos aqui, ó, de você dar upgrade pra um, pra um cartão pro máximo, é, e aí, tem coisa aqui, ó, tem que vencer o, 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 o High Dragon, né, que é, aquelas batalhas difíceis, e tem que vencer o, o, o Agito, né, que eu nunca tinha feito até então, e eu consegui fazer graças daqui, porque, por causa do incentivo que eles estão dando, de dando recompensa e tudo, tem muita gente fazendo, inclusive, gente muito forte que está aceitando você no, no grupo, então, eu consegui fazer finalmente, e com isso, nossa, eu fui dormir seis e meia da manhã, porque eu fiquei fazendo isso aqui, ó, pode ver que eu já completei tudo, eu só não coletei ainda, né, por decoletar com vocês, mas eu fiquei até seis e meia da manhã jogando, e eu consegui fazer muita coisa, tipo, meus times ficaram muito fortes, ó, eu consegui fazer a espada, seis estrelas, né, eu resolvi dar pra, dá pro, pro, pro Bicoto, porque, apesar dele não, não poder, não, não, não foi despertado ainda, sabe, não poder ter mais talentos, é, eu gosto muito de usar ele, e com certeza alguma hora ele vai receber, então, eu já deixei ele pronto, e, é, eu finalmente consegui fazer um staff novo pra, pra minha menininha, né, pra Maribelle, que ela tava com quatro estrelas até hoje, ela já tava forte, e dessa vez eu consegui fazer o staff do dragão, é, que é cinco estrelas, né, já maximizei ele, só que eu não consigo fazer o, o duas estrelas dele ainda, né, ele é o, o level um, duas estrelas não, né, é level um, dois, três, eu não consigo fazer o level dois dele ainda, porque precisa de uns itens que eu ainda não consegui coletar, mas com isso ela já ficou muito mais forte, ó, ela tá com sete, oitocentos de poder, mesmo com esse staff, e aí, enquanto eu tava fazendo as batalhas, eu vi que muita gente usava essa zânia, né, essa xânia, ela é uma mania três estrelas originalmente, só que ela ganhou o despertar, né, então ela pode ir até setenta numa na nodes, e todo mundo usa ela, e tava entrando uns caras no meu grupo com novek e oitocentos de poder, sabe, então eu resolvi upar a minha, e pra minha surpresa, eu tinha absolutamente tudo o que precisava, ela foi de três estrelas level um, pra cinco estrelas level 100, e olha o poder dela, sete, oitocentos, e infelizmente eu já gastei o material e fiz a espada pro Mikoto, mas eu, eu poderia ter feito o staff dela, né, mas por enquanto eu deixei ela daqui mesmo com cinco estrelas level 100, então ela tá bem forte, ó, o time de fogo tá com quase 30k de poder, tá um pouquinho mais fraco, eu saldo aqui o meu time com os meus mais fortes, né, então tá muito foda, então, de novo, se você ainda não joga, aconselho começar a jogar agora, porque tá tendo uns eventos que tá dando muita recompensa, inclusive, ó, eu tô com seis caras de warme, ó, warme, gem, eu sempre esqueço o nome disso aí, de cash, né, pra eu desumonar, e hoje eu sumo um novo Galadragalha, né, da Alex, que ela, apesar dela parecer que usa daga, ela é uma espada dark, e eu quero muito ela, né, um, porque eu preciso de um outro melee dark pro time, e outro é que ela parece que tá muito forte, sabe, a skill dela tá, tipo, numa lista desse tamanho de descrição, então, eu vou coletar tudo que eu já fiz, ó, mais seis caras aqui, eu vou duplicar só com essas recompensas que eu tinha pra coletar, fora, ó, cinco milhões de dinheiro, um monte de mano, cinquenta mil de air water, arma, fora que eu já coletei vários warme print, e essas coisas, pra poder continuar fazendo as missões, né, que você precisava evoluir essas warme prints que você ganhava, então, ó, seiscentos, martelinho, mano, você não precisa esperar nunca mais pra poder dar upgrade o negócio, mas cinquenta skip ticket, mano, é muita, muita, muita recompensa mesmo, e ainda nesse evento de um ano e meio, eles liberaram de novo aquele esquema de você, é, jogar co-op, e cada pessoa nova, você ganha cinquenta de warme print, warme jam, warme right, isso, esse é o nome, warmeite, pronto, acertei, cada pessoa que você joga diferente, você ganha cinquenta de warmeite até cinquenta vezes, então, eu já peguei todos também, né, porque eu joguei bastante, mais dois caras e meio, mais dez milhões de rupees que eu tinha acumulado, eu não sei nem se eu vou conseguir pegar, porque eu tô no limite, um monte de, mano, muita, muita recompensa, muito recompensa, ah, consegui pegar a boa, beleza, então, catorze cai seiscentos, mano, se eu não tirar a Alex, pelo amor de Deus, né, eu queria tirar a Min também, pra poder colocar ela no time de fogo, mas, se eu tirar a Alex, vai ser, aí, ó, ela era uma assassina e ela acabou virando a guarda da menininha lá de água, sou muito ruim com nomes, então, ó, ó a descrição da skill dela, sabe, é uma coisa gigante, mas ela é bem da hora, ela dá poison, essas coisas, então, vamos lá, a gente tem quarenta e cinco tickets single, mais três tickets de dez e mais catorze e cair seiscentos, mano, é muito, é muito, vamos fazer todos os singles primeiro, esse vai ser um vídeo um pouco maior, porque, né, não tem evento novo, mas tinha, eu precisava mostrar sobre esse aniversário de ano e meio, né, achei bem importante, principalmente se você tá conhecendo o jogo através desse vídeo, É um ótimo motivo Pra você começar a jogar agora Caraca Repetido, mas já foi 5 estrelas Usei 4 Negocinho só Infelizmente Esse de Chiketsu Demora um pouco Então Nossa, outro Caraca Tá vindo muito 5 estrelas Tô suspeitando E além, depois do sumo Eu vou mostrar outra coisa que eles liberaram Que é bem legal, principalmente se você Perdeu os eventos antigos Foi uma atualização que chegou hoje E É, com isso O pessoal vai conseguir aproveitar mais O jogo é maravilhoso A equipe de desenvolvimento aqui Desde o começo eles acertaram E eles não tão, tipo que nem um Pokémon Masters Que eles começaram cagada e tão melhorando aos poucos Esse daqui ele já começou bem E só vai melhorando Eles só fazem coisas que ajudam os players Que melhora a experiência Que fica mais divertido de jogar Então É um jogo sensacional Só que infelizmente Ele não dá pra baixar no Brasil Então eu jogo através de APK Só que ele funciona de boa Ele fala que o celular não é compatível Ia ser muito louco Na representação Porque Dragalha Lost é da Nintendo Apesar de não ser diretamente dela É dela Então ia ser muito da hora Um protagonista do Mobile De um jogo Tão grande Que Eu acho que faz bastante sucesso Por causa que O Dragalha Lost é Ele só vem ganhando Coisas grandes Atoliações E tudo E tanta premiação Eu acho que ele é grande Vai ser muito legal Ter um personagem assim O único porém É que ele também é espada E ele parece de Fire Emblem Então O pessoal ia ficar meio puto E ter um Um outro Sword User Parecido com Fire Emblem No jogo Então Não sei o quão legal Só que ele poderia transformar Poderia virar o Midgar Storm Essa é muito foda Só foi elogiar os 5 estrelas Que parou Fala 16 Não e fora Que além de De jogabilidade Essas coisas Ser um jogo muito legal O design é muito bom Ah é 5 estrelas Que merda O design Dos personagens É muito legal É muito bonito Não sei se vocês Curtem Esse estilo E tudo mais Mas tanto o Tibia Eu acho bonitinho Mas a arte dos personagens É linda demais Olha ali do lado Essa Alex Nossa Ela é muito linda Tanto a aparência dela Quanto a roupa Sabe A armadura Os efeitos Nossa Os caras capricham demais Nesse jogo Amo demais Esse jogo Bom Infelizmente Desse Opa Ah Não sei se eu já tenho ele no máximo Acho que não Aqui é o Dragalha Só dela Só da Alex Então só ela Tem chance aumentada Só que a gente já viu Que eu tirei 3 4 5 estrelas Ali Que tem a chance reduzida Então acho bem difícil Tirar outro Mas ao mesmo tempo É bem difícil Tirar ela também Mais um Outro Mano Eu tenho muito Tudo desse Apolo Eu acho Olha lá O último Single Tá Vamos lá Agora De 10 10 de uma vez Opa Mano Veio 2 5 estrelas Que eu já tenho Difícil Mano Tô tirando Todas 5 estrelas Menos a que eu quero Ah é Tinha um Sumon de graça Também Então por dia Outro Tirei 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 Sem gastar Nada Caraca Aí sim Nossa Que maravilha Quase caiu o celular Que maravilha Olha mano Que linda Ela é muito linda Olha E aqui 3Dzinha dela Olha Que coisa Linda Meu Deus Ela é muito sensacional Nossa Mano Nem acredito Nem lembro O que eu tava falando Assim Por dia Nesses Durante 6 dias Começando hoje Vai ter um Sumon de graça De 10 Então Pra quem tá começando Agora Melhor ainda Porque você vai conseguir Summonar pra caramba Mesmo pegando Muitas gemas Você ainda vai ter Muitos Sumon de graça Então Isso é bem da hora Eu não acredito Que eu já tirei Ela no No primeiro ticket De 10 Que eu gastei Eu não sei Se eu sumon Mais Caramba Eu tirei O Gala Finalmente Nunca tive Tuta sorte Com o Gala Assim Mano Eu acho que eu vou guardar Viu Pro próximo Próximo Summon Porque Só ela Tá com chance Aumentar Eu queria a minha Só que ela é 0.048 Divinho É muito difícil Ó E ela É 0.5% É 10 Vezes mais Ó Eu vou gastar Os dois tickets Aqui Pra ver se vem Mais alguma coisa Interessante Tá Só que aí Todas as gemas Eu vou guardar As Widenerides Ah Veio outra Interessante Eu não sei Se eu tenho ela No máximo E ela é Muito importante Ter Por causa Que ela é De strength Né E Por último Não veio nada Não 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 vou summonar Tá ótimo Bom Galera Mas é isso aí Eu não vou mostrar Gameplay dela Porque não tenho O que mostrar Mas Como prometido Deixa eu mostrar O que eles liberaram Aqui a mais Que ó Se desse aqui Tem esse Event Compendium Compendium Agora E Esse Event Compendium É você Possibilitar Você jogar Os eventos Anteriores É A qualquer momento Né Então você não precisa Mais depender De ele voltar Inclusive Eu não sei Como isso vai funcionar Porque Se a gente pode jogar Os eventos anteriores Quando a gente quiser No momento Só esses três liberados É O que eles vão fazer Daqui pra frente Porque Eles sempre Lançavam Um evento novo Aí um evento antigo Né Pro pessoal reaproveitar Aí às vezes Outro evento antigo Aí depois Um evento novo Então será que Só vai ter evento novo agora Ou será que eles vão parar Né Tipo Só vão lançar Aqui os antigos E Tipo Lançando com o tempo Aqui Eu não sei Como vai funcionar Só se Que esse Meu facility level Tá 30 de 35 Então eu vou poder Vim aqui Então quando eu escolhi Esse daqui Eu tenho que fazer Um download rapidinho Né Com as vozes E tudo E aí beleza Já fiz o download Do evento Entrei aqui E posso jogar ele Como se fosse Na época Lá Beleza Mas isso aí Esse foi um Vídeozão Né Apresentando tudo Conseguimos tirar O Gala Muito rápido Nem acredito Eu tava Eu vi o tanto De gema Que tinha Mas eu não tava Muito confiante Que ia conseguir Né Porque eu nunca consigo Mas Consigamos Estamos aqui E é isso aí Espero que tenham gostado Próximas novidades Do Dragalha Eu venho aqui Trazer pra vocês Como sempre Então aí no final Vai aparecer A playlist Do Desse canal E do meu primeiro canal Que é onde eu comecei Os vídeos De Dragalha Lost Né Então Vocês já podem conferir tudo Beleza Então vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E Falou Tchau